Daê, 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 pessoal, beleza? Legenda por Sônia Ruberti 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 Vou fazer uma coisa aqui Ponto Nil Eu tinha esquecido que você não é Esse mesmo jovem Esse mesmo Esse aqui é ligeirinho Ah não, ta vindo pro outro lado né Certo Devemos Certo ? Certo É E ele tava brincando, Chuchu Tá aí já, imagina Quem tava pra fazer live dele Muito topa Ah, eu tenho ele aqui Fala pro Thiago que ele nunca jogou Pedra em caminhão junto com o Nil Meu Deus, sério que vocês estavam jogando pedra em caminhão, gente Vocês são uns Uns nossos, gente Sei lá como é que fala Uns vândalos Era uma indireta para dar silence no Diogo Ah, mas aí agora você pode dar silence no Diogo Pode você mesmo dar o silence nele Ah, mas aí Ah, mas aí Ah, mas aí Ah, mas aí Cara, ele é dificilzinho Mas não é, tipo, impossível Pra vocês que são manjadores das manjarias Vocês vão bem de boa Eu que sou noob, né Olá, Robert Tudo bom? Quantos ratinhos eu peguei? Quatro já? Não tem muito tempo, mano Eu acho que não podia jogar ele também Após O papo tá Eu acho ele gostoso O jogo do Mickey Deitinho Tudo bom, Sessu? Toco nesse reloginho aqui Como é que tu tá, Tintin? Ai, gente, eu descobri que não pode falar Tintin quando vai fazer brinde no Japão Oxi Ixi Ah, só tô pular nele Só tô pular Ah, caceta Vai, vai, vai Oi, meu caneco Oi, meu caneco Vinte segundos Não vai dar tempo 45 segundos Tem um rato aí que pegar Por que não pegou outra vida? Aquecido, eu não tenho tempo não Droga, droga, droga Droga, droga, droga E tantinho Descobri que não dá pra falar tintim no Japão Pra as pessoas que tintim Seguiria ficar piroca E o Nil atrapalhando o pai dele Ver, sério Sério Nil Que você foi lá e se intrometeu Teu pai tava lá no meio da obra Que ele se intrometeu Que coisa mais feia A Adri já viu jogando esse Mickey Joga O jogo vai buscar seu pai Na casa do bambu Falar pra ele que é bem amanhã Olha quem apareceu O Glorious Glória Glórias Glorious Day Sem wi-fi Por isso sumi Até um dia falou Nossa Mas veio Deu oi Tchau Assim na lata Já Eu tô calando a pessoa Que eu tô tendo pro lado errado Eu acho que eu tinha que ir pra cá É, é isso mesmo Ô Nil O Thiago quer fazer É É, só o Tim Deve ser piroquinha Né Não Ô Thiago Ele falou que ele quer fazer um desafio Com o Nil Gostou isso Abrir em live Ao mesmo tempo Começar um jogo Ao mesmo tempo Pra ver quem termina antes Ah não Não valeu Isso aqui Por favor Tim mole Eu também acho que é isso Soltinha Tim mole Dei tintinha Quando ele tá acordado Piroquinha Vem buscar ele Cinco horas da tarde Pra ir no bambu Sabendo que Sobre as nove Bambu E o bambu Peraí Que bambu é esse? Essa história de bambu De um indo pro bambu Do outro Daí canal LF Tudo bom Chuchu A pessoa tem problema De sincronia Vocês já viram Se eu perder algum comentário Vocês repetem por favor Gente com TDAH É assim mesmo A gente esquece Olha Eu passei o primeiro E fui barrada no segundo Que viadagem Para de bater na parede Tiago Vamos 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 Tem 28 segundos Tô querendo ajuda Nem um pouquinho Amor Vai 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 É sempre o reloginho aqui Rápido 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 É sempre o reloginho aqui Foi E meu filho Eu tava tão difícil Eu não tava aparecendo Nem nas lives Do meu próprio canal Ah Não acredito Eu acho que vai ser Uma live legal O Tiago Versus o Nil Mas gente Que negócio é esse? Casa de repouso? Ah Sei Aham Mas gente Não tá pulando Esse negócio aqui Mas o canal Eu não tô aparecendo Nem nas minhas Próprias lives Ultimamente Tava trabalhando direto Fechamento Ah Eu não peguei Negócio Vê Deixa eu fazer tudo Diga Adri Sua linda O repouso É a inércia Do cara Depois Ai cara Eu tenho que ficar em cima Daquela beluga Ali Ficar em cima Da beluga Ficar em cima Da beluga Eu tenho que ficar Em cima Da beluga Ela exercita O Tintim Gente Que isso Meu Deus Por que eu tô dando Esse segundo pulo Meu Deus Nil Meu Deus Nil Meu Deus Nil 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 Meu Deus Nil Como assim Só cansa Ligo Meu Deus Conso Você meu deus sim, é dificil essa porcaria tem que ter uma sequencia aqui de tempo tem que ir no tempo certo pra tudo tem que ter um tempo pra ir mas essa porcaria de cinco negocinhos não vem até aqui tem que pular até lá vinte segundos, vinte segundos meu deus do céu ainda tem um rato preso ai meu deus do céu precisava de um de um reloginho não vai dar tempo não vai dar tempo cacete toma ligeirinho toma ligeirinho agora vamos falar sério casa de repouso bambu onde os veinhos descansam a língua tem não hein tem não cheguei no chafão piu 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 você também ai cara como é que eu faço isso? como é que eu faço isso? ai exercita exercita entendi exercita tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint É isso? Caralho, caralho, e nós ficamos uma semana após esse reposso, então tá, né? O Nil tá aqui, vem cá falar com ele, vem aqui, Nil, o Thiago quer saber se você topa fazer o desafio com ele, pra ver quem termina antes, quem ganha o jogo, daí a gente põe no cantinho da nossa live, a sua live, e você na sua coloca o cantinho da nossa, pra gente fazer a competição. Tin, tin, tin? Peraí, 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 agora mudou o negócio, vocês querem brincar de tin, tin, tin com o Nil? Pra ver quem termina primeiro? Ficou meio esquisito essa história, Thiago, peraí, é bom que você esteja falando de algum jogo chamado tin, tin. Ah, tá vendo o tin, tin, então tá bom. Seu pai calado já tá errado, Diogo. Ah, tá vendo o pãozinho aqui? Quem quer essa porca aí desse gato vim aqui pra baixo? Porra, gato maldito. Gente, como tá difícil botar esse gato aqui embaixo. Gente, quando deixa o like, mete o dedo no like aí, por favor, libera esse like aí. Nossa, ele passa muito rápido ali por baixo. Eita, vamos balançar o tin, tin, tin pra ver quem cospe primeiro? É isso, Thiago, você quer? Não, acho que... Thiago, é isso que você quer comigo? Balançar o tin, tin com ele? Pai do Diogo vingando até... Dá até medo. O véio apanha a mosca com a língua. Meu Deus, tamanho dele... Ah, mas a mãe do Diogo deve ser uma mulher muito feliz, né? Uma mulher casada com um homem que pega até a mosca com a língua? É uma mulher feliz. Tem um sorriso de orelha a orelha, com certeza. Vai que dá da com sucesso. Gente, quem quiser, por um acaso, compartilhar a live aí, eu agradeço imensamente pro meu cocô. Vamos ver se ano que vem a gente chega a 3K? Perdi a chance. Gente, perdi a chance. Mano, ele passa muito rápido ali embaixo. Como é que eu faço isso? Ele passa muito rápido. Felicidade com o Mr. Língua. Meu caneco! Ô, cacete! Olha, ele passa muito rápido. Passa muito rápido! Já foi compartilhado aqui. Esse aí faz muito felicidade, Mr. Língua. Eita, porra! Amor, deixa eu botar mais de sua língua. Deixa eu botar mais de sua língua. Ah, não sai da boca? Deixa eu botar mais de sua língua. É só pra eu conferir uma coisa, amor. Deixa eu botar mais de sua língua. Parece que eu vou ser feliz no resto da minha vida. O Nil escreveu o negócio, ele até apagou. Aquele ponto que o Nil percebe que até pra ele foi demais. Tá, primeiro choque foi dado. Ai, droga, já perdi o embalo aqui. Você tem que pegar. Você é bem rápido aqui. Quem fala em árabe não passa vergonha. Não importa o tamanho do tintim. Tá. Dois choques. Vamos ver se você encontrou em choque o suficiente, né? Meu corpo não tirou o suco. Meu corpo tá por trás. Um, dois, três. Ah, morreu. Olha lá, derrubei. Três choques. Também é... Tá. Tire a roupa que tem que dobrar, que ela vai ficar na sala. Tambora, fica só do joinha. Antinho, Geraldo é ultra poliglota. Nil, eu fiquei sabendo que o Geraldo tá na série Netflix, Witcher, verdade? Eita, que papo é esse? Dividiu o café com a gente, Rambo. Rambo, Rambo. Rambo. Peraí, como é que é, Tiago? Qual que é essa informação que você me deu? Como que faz pra saber o tamanho da piroca do cara? Essa informação que você quer me dar? Como que faz? Quanto mais fina as canelas, maior é o... Amiguinho? Tem uma coisa errada com você, amor. Você tem umas canelas muito finas. Ah, o pai do Diogo? Nossa, amor, é um pouquinho. Não é pra botar o vidro inteiro de veneno aí se a gente não dorme aí? Ai, não tem mosquito que levante durante a noite. Não é Tintin que levante. O pai tá casco em mim. Ah, é verdade. O que é a música do papai? Ande-le, ande-le! Ande-le, ande-le! Não tem marca de dedão na sobremesa, Tiago. Eu não pisei dentro da sobremesa. Como é que eu pulo aqui? Tô por cima que eu tenho que ir. Nossa, eu só me fogo nessa merda. Toma um balinho de churro. O Nil, sai muito cafezinho na chapa? Cafézinho na chapa? O Nil, sai muito cafezinho na chapa lá no teu serviço? É especialidade do Nil, amor? Você não tá sabendo? Especialidade do Nil. Cafézinho na chapa. É o que o Nil mais vende lá. Tá errado, Nil? Quem tem língua vai a Roma. Provérbios perdoenses. Quem tem língua vai a Roma e a mulher vai pra lua, né? Pra ver a estrelinha. Por que que você tá me olhando com a sua piroca de fora aí, Tiago? Você tá com uma sorte que a câmera tá desligada. Se não, porque se todo mundo tinha visto a bunda, a tua piroca, você passou duas vezes na frente da câmera aqui já. Eu não gosto. O Nil gosta. O Nil viu tua tetinha aquele dia e ficou todo todo aceso. O Nil ficou numa felicidade quando viu tua teta. Opa! Quem se inscreveu aí, muito obrigada, Chuchu. Não apareceu o nome do Nil, mas cadê o nome? Não apareceu o nome da pessoa? Não. Que estranho. Ah, mas é normal. É a Zégua. A Zégua vem aqui pra dar fly, você sabe disso? Ah, cookies de queijo. Cookies de queijo? Amor, você é tempo do nudismo? É, é o nudismo. Vamos pra uma praia nudista? Vamos. Ah, vamos? Vamos, porque eu vou ver umas bundas bonitas, umas piroca, né? Mas só ver. Só ver, só ficar olhando de longe. Ou até umas munhecas com os peitão, umas bundinhas bonitas. Só pode ficar vendo, não. Se você me levou na praia nudista, eu deixo você ver os peitinhos fininhos das meninas e você me deixa ver as bundas dos caras. E aí, press, do bom chuchu. Bem-vindo. Deixa eu ir lá e que cacete você morra. Palavras do Tiago. Super carinhoso. Oh, ratinho louco. Ah, não. Esse ratinho aqui é muito melhor do que o nosso... Nosso senhor... Excelentíssimo... Governador. Não, mas o ratinho é governador. Aê, caralho. Pensando o que da vida, porra? Morri. Geraldo na praia... Geraldo na praia nudista não tem que explicar... Aplicar xilocaína na língua. Meu Deus. Vou nem perguntar. Vou nem perguntar. E aí, linda e sua linda. Como é que você tá? Tudo bom, chuchu? Olha eu tomando no cu. Que bonito. Ai, que delícia. Não dá pra correr muito aqui, não. Ó, eu tinha que ser igual no mar. Eu caiu na água. Você pode nadar, né? Tá. Meu Deus. Meu Deus. Você quer jogar aqui uma vez, amor? Quer jogar uma vez? Pra mostrar como eu que sou ruim? E aí, linda? Como é que tu tá, lindona? Pô, mas eu tô muito ruim de mim. E aí, e aí, e aí? O que aconteceu? E aí, tu tá louco? Não sabia onde ir pro lado, aí? Não que eu esteja sabendo no momento, né? É que eu tenho que pular nesse barril do dianho. Ele afunda. Se você quiser jogar o Sonic 4 do Super Nintendo, é bom também, gente. Ah, é esse aqui? Ai, ai, ai. Tiago, não faz isso. Ai, que susto, Tiago. O Tiago me enfiou o tapa na bunda aqui. Porra, amor. Que susto. O Tiago falou que ia pra vocês darem like. Senão ele vai mandar foto do Nil pelado pra vocês. Porque ele tem aqui. O jogo até saiu. Como assim? Hoje eu tô virado pra falar do Geraldo. Meu Deus do céu. Gerardo? É Gerardo? Quando morre, não. Nossa, eu sou o tipo de pessoa que sai chutando os bichos. Graças. Tô bem, Jali. Você como tá, tô ótima. Melhor agora contigo por aqui. Tô louquinho, bicho. Tô louco, chave. Peguei dois ratos. Era pra pegar seis, mas eu peguei dois. Tô louco. Vindo de mim. Vindo de mim. Isso é lucro já, gente. Ainda a pessoa que mal é mal consegue. Ó, tem sete ratos pra pegar na próxima. Agora, vocês acham que eu vou conseguir pegar os sete? Acham que eu vou conseguir pegar os sete ratinhos? Meia pau, Juvenal. Eu sou dessas. Que não consegue fazer as coisas. Porra, porra, onde é que isso me mandou? Ai, que medo. Ai, ai. Nossa, o que foi isso? Ai, ai, ai. Caralho. Coroino? Juvenal à esquerda. Dez dias da subaça, linda. Como é que você tá, Xuxu? Eita, como é que eu pulo aqui? Gente, compartilha lá e vê quem puder, quem quiser aí. Como assim que todo mundo tá obrigado, Thiago? Então, obrigado não, pai. Se quiser. Você vai comer ninguém, Thiago. Você não come ninguém, Thiago. Vai comer um... Não come nenhum, Niu. Comeu esse Niu, ele bem comidinho. Ele não tava incomodando a vida de ninguém. Não tava falando da língua do pai dos outros, né? Tá falando do Tintin dos outros. Eita, porra. Saudade sua vai me visitar. Cara, até queria visitar. Ah, Thiago. Posso ir, amor? Posso ir pra casa da Gisa? Tchau? É assim? Thiago vai ficar sozinho em casa, sabe o que ele vai fazer? Vai ficar coçando o saco. E vai ficar mandando nudes pro Niu. É, vai ficar... Passar... Se eu passar uma semana na casa da Gisa, vai ser uma semana que você vai ficar brigando com o Pantufa. Ah, o Pantufa morre. Aposto que eu chego aqui, o Pantufa vai tá... Viu, Vinga Silva? E você vai tá no cantinho chorando. O Pantufa aqui vai tá cuidando de você. No como! Tudo bom, Chuchu? Nossa, não acredito que eu morri assim. Na verdade, o Sonic é uma hack desse jogo aqui. Vamos e convenhamos, né, gente? O Sonic não é da Nintendo. Ué, o Sonic não é da Nintendo. Então, o Sonic não é da Nintendo. Sonic foi feito em cima de Siki. Opa, obrigado pela inscrição, Chuchu. Aqui ele só briga com o meu furão. Cara, eu quero muito ver teu furão. Nossa, isso pareceu estranho, né, amor? Soou estranho isso. Mano, a gente já vem pelo grupo do Nio, do Zap. Obrigada por ter vindo, Chuchu. Tem que se inscrever aí agora, porque eu não peso. Porque eu tô com a tela cheia. A gente errou, mas depois eu peço pra alguém me ajudar mais. Alguém que saiba mexer nessa parada. Porque eu mesmo não sei. Nossa. É três, 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 três. Agora. Uma égua. Égua normal, né? Soninho, que é da... É, a PlayStation comprou. Porque a pessoa é burra. Olha o que a pessoa faz. PlayStation. 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 Gente, vocês sabem por que eu tô fazendo barulho? Porque os meus vizinhos do lado aqui, todos viajaram. Então não tem nenéns pra eu acordar. Ai, caralho. Eu vou ficar até o final do jogo. Parece que eu vou conseguir zerar isso aqui hoje. Vê que eu sou burra. É bem isso. Bem isso. É bem isso. Não. Aham. O PlayStation. Olha, o PlayStation da Sony. Então, a Sony comprou a série. É isso aí. É bem isso. Quantos ratos que eu peguei? Dois, no máximo. Rei. Eu não peguei nem um rato. Oh, eu peguei seis. Olha. Milhão e meio de mensagem. Da mãe. Minha mãe mandou. Ah, agora eu vi quem se inscreveu aqui. O Nokomo e Aline. Obrigada, chuchus. Bem-vindos à família. Dois. Dois ratinhos. Mas tem um cinco nessa gaiola. Oi. Lão moque. Ai, que porra é essa? Um gosto louco Que merda O povo tá achando que é rato voa Que merda O povo tá achando que é rato voa Que merda O povo tá achando que é rato voa Como é que faz ali? Eu vou parar não, Edith. Um, 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 um. Fazia a chassa. Nossa, o meu respeito. Um, 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 um. Ah, eu quero pular longe aqui, vamos ver se eu consigo pular e cair certinho em cima do negócio Claro, não vou mais fazer disso Tá errado isso Opa, salvei mais um Temporância ao gelo do bom chuchu Opa, salvei mais um Eu tenho até medo de correr Nossa Uma trapzão ali Sim, eu pensei que a versão desse jogo fosse a do Mega Drive Eu conheci ele no Nintendo Meu Deus, qual que é a possibilidade da pessoa ser ruim desse jeito Ah, você tem ele pra Mega? Entendi Então, eu ganhei esse jogo aqui de um amigo Que me mandou pra mim E mandou do balanço de pijama, mas do balanço de pijama não tá rolando Fiquei chateada Meu Deus Ai, que ódio Cadê o povo? O povo ficou quieto Cadê o Nil? Ah, no mínimo o Nil saiu com o Diogo Tá de nhenhen com o Diogo por aí Mas ficou esse quieto aí no chat Tá certo o Nil abriu lá Se o Nil abriu lá Se o Nil abriu lá Daí eu acho que foi tão legal Agora já foi Só um pouquinho Boa noite, mãe Beijo 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 Tá mandando beijo pra minha mãe, mamãe Ela mandou uma mensagenzinha de boa noite pra mim Não é menta do dia Gelli, já jogou o Lunay Tunis? Eu joguei o do Lunay Tunis Eu não lembro qual É legalzinho pra fazer uma live de contra De contra do seu amado Ah, esse acho que não foi o que eu joguei Acho que é uma grande diferença entre o Mega e o SNES Acho que não é só os gráficos que mudam não Mas também o tipo de jogo É que nem o Aladdin Ah, sim A jogabilidade muda Ah, a própria jogabilidade muda Já vi disso Daí, Adriano, do Bom Chuchu Ai, quase Não sei O que que tá louco Não sei se esse é o caso desse jogo ligeirinho Pois eu nunca passei nem da primeira fase do do Mega Eu tenho o jogo do Lunay Tunis Do Piu Piu e Frajolens Eu não tenho Ai, eu quero Era só dois ratos Então eu consegui finalmente resgatar todos os ratos Olha a Bel Dandy aí E aí, Bel? Como é que tu tá, lindona? Negócio seguinte Essa é a última vez que eu venho Só no próximo ano Poxa, Bel Poxa 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 Como é que eu faço? Poxa Ele Como é que eu faço? Aê, consegui Tudo ótimo, Adriano Tudo ótimo, melhor para vocês por aqui agora É, eu só não estava entendendo Como é que eu fazia com esse boss aqui Tem umas trilhas legazinhas Será que eu tenho que derrubar os dois Ou derrubando um, o outro já morre também Bom, não é três porradas Porque já tomou três porradas e não caiu A música é muito boa Cuidado que ele pula no meio São mais sete pancadas Ah, é um só mesmo É, sete pancadas Nos outros estava sendo três Agora a barriga cheia Coração feliz E aí, Roberta Está só soltando um ranguinho, né Está só no ranguinho, né Ah, é os quadradinhos Tindy Vamos ver se eu consigo Sem morrer É mais demorado, né Mais uma porradinha e já erros Eu nem reparei isso Foi Bel, até agora eu não tinha reparado Que tinha essas coisinhas ali embaixo Anderle, Anderle Anderle, Anderle Anderle, Anderle Tudo bom, Chuchu? Como é que tu está, meu querido? Belezinha? Ah, deu tempo Deu tempo, deu tempo, Adriano Até que estava de boa Até Ainda não estava preocupada A música do Popeye Pois é Acabou O Sylvester Ah, o Sylvester Nem apareceu no jogo Ah, ele aí Corre, Sylvester Corre Corre para o jogo Será que a senhora Espiri Ah, limpa Aê Finalmente zerei um jogo GG Coloquei o S no Feliz Porque estava no PC Aí falta as terças T e a tecla Z Agora todo o celular Ah, entendi Às vezes falta a tecla Entendi Meu amigo, como você está tão ótimo A Chuchu Boa noite, galera Que não estava aqui no começo da live Como também tem agora Jelly vem aqui para casa Na próxima BGS Não tem dinheiro Para ir, filha Bem que eu queria ir para o BGS Imagina que legal Primeira vez que eu zero esse jogo Gente Obrigada, Bel Gente, vocês conhecem o canal da conexão? É muito legalzinho Ó, o Pura do Sojê também tem canal Vocês conhecem Tirando o Fundo Bal Também é canal Gente, vale a pena vocês conhecerem Ele está igual eu Para zerar um game ao maior sufoco Tipo isso Jênia, conheço o nome do jogo Do Piu Piu e Prajola Que é bem desenhado Feito de Mega Se quiser que passe Depois me passa Tem o... Dá para deixar lá no... No... Discord Se quiser deixar lá no Discord Lá tem um lugarzinho Que dá para você mandar direto lá Por enquanto Vem passar Então Vamos ver Vamos ver como é que vai estar, né? De trabalho Tem grupo de Discord Está na descrição Por o Sojê A Bel mandou mensagem para você? Sim, mandou Mandou Já conversei com ela Disse aí, Roberto Vou levar você para curtir aqui Beleza Eu quero, eu quero O Thiago vai ficar Não mandei nada Não entendi Ah, acabei de ver aqui Beleza Entra lá Daí você pode mandar Lá no... No... Sugestões Você pode mandar os jogos lá Daí depois a galera Também pode baixar Nossa, ela ficou curtinha Achei que ia demorar mais Nossa, foi bem curtinha Estou falando que a Bel Mandou mensagem Ah, não é você A outra é a Bel Não é a Bel Dante Está devendo o jogo do Tomate Cara, esse jogo é... Nossa, gente Esse joguinho é complicado Parece fácil Mas não é, não E eu estou devendo o jogo do Tomate mesmo Isso é verdade Gente, quantas pessoas estão aqui no chat Só para eu saber Seis pessoinhas Oh, legal Oh, essas pessoas Dá para a gente fazer uma invasãozinha O que vocês acham? E aí, topam fazer uma invasãozinha Faz muito milênios Que a gente não faz uma invasãozinha Com esse canal aqui Mas daí tem que ir todo mundo, hein Manda um feliz ano novo Tiago Feliz ano novo para você Adriano Você tem meu WhatsApp Adriano Manda Manda o link para mim Então para eu ver quem que é Se ele for parceiro aqui do canal A gente vai Como que é o nome do canal, Adriano? Beleza, Roberto Mas espera Tá? Para a gente ver Quem que você quer indicar, Adriano? Só para eu ver aqui Eu normalmente vou em quem está com menos pessoas Vamos ver aqui Tô esperando o Adriano Tô esperando Vamos ver aqui TR Games BR Vamos procurar Ixi, mano Tem... Tem... Três canais Com esse nome É o que tá ao vivo? Tá jogando Copdutch? Oh, legal Legal Vou pegar o link aqui, então Vamos... A gente vai lá, pessoal Vamos lá 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 Vamos com a hashtag Mini invasão de unicórnios O que vocês acham? O hashtag Coice no like O que vocês preferem? Não é que eu já vi O Rigo fez invasão para mim Sentar online O Rigo já fez isso para mim Roberta Roberta Hashtag Hashtag Coice no like Hashtag Mini Invasão De unicórnios Beleza? Vamos lá, gente E vamos Vamos fazer o seguinte Chegou lá Começa a espamar Beleza? Vamos espamar É para incomodar Só para dar aquela Aquela coceira no cara Vamos ver lá Tô vendo? Vamos lá, pessoal Tô aqui, tô aqui, tô aqui E aí, Roberta Beleza? Aí, assim Ah, merda E aí, Adriano Caraca Vai tomar o cara Campenando ali fora, mano Eita, galera Vou ganhar Tapete Vamos lá Mini invasão de unicórnios Pessoal Coice no like Vamos lá E, gente Eu vou finalizar aqui E vou ficar lá na live Junto com vocês Beleza? Um grande beijo No coração de vocês Até amanhã Eu vou fazer uma live amanhã, tá? Vai ser a última live do ano Amanhã Ok? Um grande beijo Para vocês Até amanhã, pessoal E tchau, tchau Beijo Seja bem-vindo aí, galera Tchau, tchau 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 Obrigado.